Olá, viajantes! A dica de hoje é conhecer a balada da Cocobumbo. A convite da Tio Nenê Tours, fomos conhecer a área VIP da balada Cocobumbo e foi um espetáculo à parte. A balada foge do tradicional, com apresentações de covers, muita dança, muita música, muita animação, inclusive até os gações dão um show. Então vale a pena conferir de perto essa balada super diferente em Cancun. A balada foge do tradicional, com apresentações da balada, com apresentações da balada, com apresentações da balada. A balada foge do tradicional, com apresentações da balada, 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 com apresentações da balada Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.